Listas em mãos e muita disposição para pesquisar. É assim que a Ana Paula saiu para comprar os materiais escolares da filha e da sobrinha. Sempre comprar o necessário, né? E que nem a minha filha, que ano passado já estava no pré, tem algumas coisas que vão ser reutilizadas, né? Porque tem coisas que não são necessárias comprar novamente, que estão novas. Então não há necessidade de gastar mais. Ela ficou impressionada com o preço dos cadernos em algumas papelarias. Agora as crianças vão mais pelos personagens, né? Então a capa do personagem, às vezes tem adesivo ou não. Então a gente sempre acaba uma coisa que a gente acaba pesquisando mais, né? Para conseguir esse valor mais acessível. Um levantamento feito pelo Procon de Porto Alegre, analisou 33 produtos vendidos em papelarias e lojas especializadas. A pesquisa não tem comparação entre marcas, apenas o valor de cada produto. Não é uma pesquisa fiscalizatória. A finalidade dela é orientar. Mas evidentemente que se tiver algum tipo de fraude nas informações que nós levantamos, nós podemos abrir uma investigação contra o varejista. Mas não é nossa intenção. Nossa intenção é prestar algum serviço à economia das famílias. Alguns itens analisados dão uma mostra da importância de pesquisar. A caixa de lápis de cor de 12 unidades, por exemplo, tem uma diferença de 123% no preço entre duas lojas. Já a tesoura chega a triplicar de valor. Muito importante que os responsáveis observem a pesquisa, porque isso vai ajudar bastante. A gente fez aqui algumas contas, a economia pode ser de 50% se a pessoa se debruçar sobre os dados que nós levantamos. E ainda pode agregar dados que ele mesmo pode pesquisar na internet. O PROCON orienta o consumidor a tomar cuidado com prática abusiva por parte das escolas. Por isso, é importante que os responsáveis fiquem atentos às listas de materiais escolares. Segundo o órgão, alguns itens são proibidos. Cobrar o sabão do banheiro, cobrar o giz do professor e materiais de uso comum que também são responsabilidade da escola. O álcool gel, por exemplo. Tem lista que inclui álcool gel. Sempre de olho na economia, Ana Paula busca comprar mais itens para negociar um desconto. A gente também vai atrás, né? Pensa para conseguir um desconto na compra de todo o material. E no mesmo lugar, né? Já para conseguir esse desconto. Sempre entramos em negociação com eles por preço, por fechamento de lista, desconto, forma de pagamento. Sempre há a condição de se...